É chocante para todos verem as ruínas de uma cidade atingida pela guerra. Todavia, existem outras ruínas, muitas vezes invisíveis, mas que são muito mais chocantes que as primeiras. Economicamente, fisicamente, sentimentalmente, emocionalmente, familiarmente, infelizmente, são milhões de pessoas que têm a sua existência em ruínas, isto quando o Senhor Jesus já pagou preço para que as suas vidas fossem reconstruídas, libertas, perdoadas e salvas. Ele levou sobre si as nossas injustiças, as nossas dores, as nossas ruínas, para que hoje vencêssemos o pecado, a morte. Mas por causa da desobediência à palavra de Deus, da ignorância, da acomodação e de muitos não terem tido a oportunidade de buscar a Deus de forma bíblica, a sua vida ainda se encontra em ruínas. Por isso, não podemos ou devemos ficar indiferentes. Não existe nada pior do que ver um ser humano, uma pessoa que foi feita à imagem de Deus, que tem olhos, ouvidos, boca, pés, tem um corpo, mas se encontra com a semelhança do mal e por isso está viciado, doente, deprimido, pobre, amaldiçoado, amargurado, infeliz. Não existe nada pior ou mais triste do que ver uma pessoa que se diz filho de Deus sendo escravizada ou destruída pelo mal, quando o Senhor Jesus já deu a sua vida por ela na cruz. Por isso, meu amigo, não podemos ficar indiferentes. Use a sua fé, lute a cada dia para que a glória de Deus seja revelada nos dias de hoje na sua vida.